Vamos aqui, amiminhos, para ti. Primeiras imagens de colegas tuas. Tem a ver? Tu faz isso também, eu. Mas eu não tenho que pôr, eu já os tenho. Tem a ver com o bem me quer. Olá, Luísa. Julgavas que eras só tu quem tinha mudado no visual. Olha para aqui, também estou toda modernassa. Que girassa! Conheci a Luísa pessoalmente há uns 4 anos ou 5. Fizemos um filme juntas e passámos 15 dias vestidas de noivas e até tirámos uma fotografia em frente a uma igreja a dizer que nos tínhamos casado. Porque de facto foi um casamento, foi um encontro muito feliz, muito alegre, demos muito bem. A Luísa tem um sentido de humor fantástico e é um ser humano extraordinário. Toda a gente que a veja no teatro ou no cinema ou na televisão sabe que é uma atriz maravilhosa. Mas não conhecem este lado humano da Luísa, que é uma companheira que se quer ter sempre ao pé. E nos dias em que gravava e ela não estava, ficava melancólica. Luísa, um grande beijo. Adoro-te. E até breve, Luísinha. Olá, Luísinha. Olá, Manel. Que bom que é poder estar aqui a fazer este vídeo para ti. Luísa, apesar de, acho que dissemos várias vezes, nunca é demais, deixar aqui uma palavra para uma pessoa de quem eu gosto tanto e que me marcou no último ano. O projeto Bem-me-quer. Foi um projeto em que nós nos conhecemos e foi realmente um projeto especial, particularmente especial, no que toca ao afeto. Porque precisávamos todos de muitos abraços e de muitos beijinhos e tu davas aquele abraço que muitas vezes me confortou em dias em que estava mais cansada. E tu foste mesmo, para além de uma grande contracena e uma grande profissional que és, mas isso toda a gente já sabe, tens um coração gigante. E foste minha amiga mesmo. E íamos sempre beber o nosso cafezinho de manhã lá fora e tínhamos as nossas conversas e muitas vezes eu desabafava e é engraçado como eu esquecia-me que tínhamos idades tão diferentes porque tu realmente és um espírito jovem e és uma mulher com uma força e com uma capacidade de encarar os dias, que para mim é uma inspiração. Oh! Gerações completamente diferentes! Oh, meu Deus! A nossa querida Cuxa Carvalheiro, que eu adoro. Oh, que eu amo. Ela é maravilhosa, a Cuxa. Tudo o que ela me disse eu devolvo, porque... Mas mesmo tudo, tudo o que ela disse de mim, devolvo. E a mulher é tão interessante, tão intensa, não é? É maravilhosa, é inteligente. Sim, culta. É magnífico, as nossas conversas, nós tínhamos conversas, umas parvas ou três mais sérias. Faz parte. E era tão bom e acontecia-me o mesmo que a ela, quando ela não vinha, quando ela não ia gravar e eu estava sozinha, sozinha? Não estava nunca sozinha. A minha Cuxa não vem. E depois tens a Kelly. E depois a Kelly, que é uma menina fantástica, fantástica. Aliás, este elenco jovem, digo que parece que foi escolhido assim, a dedo. A representação está bem entregue, não é? Ah, é... O futuro... A dedo, está, está, está. E a Kelly é de uma grande generosidade. É de uma grande generosidade. Porque às vezes a gente pensa que, ah, e tal, são miúdos e agora são... São protagonistas e não sei o quê. E não sentias uma gota de arrogância, de protagonismo. Ela começou muito novinha. Mas é um ser muito bem formado, muito bem formado. Educação de casa também, não é? É, também. Mas é...